O Congado, de origem africana, foi o ponto culminante dos festejos promovidos pelo serviço de recriação e turismo. Os escravos trouxeram o Congado, que passou a integrar o folclore mineiro. Seu ritual representa a luta entre católicos e pagãos, e as danças se realizam em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Danças exóticas e músicas frenéticas do Congado tomaram conta das ruas da capital de Minas.